O homem está bom de nota aí. Nossa, que bom. Bora, bora. O cara está muito errado. Como que é? Não. Chegou? A gente tem uma palavra doce. Não, não, não. O primeiro foi o momento importante que a gente tem a qualidade. O primeiro foi aquele momento que eu quis acondido. O segundo foi o momento que nós tivemos a oportunidade. O terceiro foi a dança da garrafa do morão. O quarto, o quarto, foi o momento daquela linha, daquela parrinha com o Balmir. O quarto, o quarto, foi a dança da garrafa do morão. O quarto, o quarto, foi a dança da garrafa do morão. O quarto, 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 o Obrigado. 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 Obrigado.